De acordo com a polícia, o carro estava estacionado ao lado de um bar, no bairro Esplanada do Xingu, e ao ver a placa, os agentes desconfiaram e fizeram a abordagem. A suposta dona do carro estava no bar, e ao ser questionada pelos policiais sobre a propriedade do veículo, ela afirmou que era a verdadeira dona do carro. Mas, a checagem da placa mostrou que não existia nada no sistema. Modelo picape, o veículo encontrado em Altamira é branco, mas não existe para o sistema, o que, de acordo com a polícia, caracteriza o crime de clonagem, popularmente conhecido como cabreto. A prática é mais comum do que se imagina, e é utilizada para esquentar veículos roubados. Os criminosos pegam o carro que foi levado de alguém, trocam a placa e adulteram o chassi, usando dados de um veículo que esteja legal, de mesma cor e modelo. Assim, ao passar por uma blitz, por exemplo, ao checar a placa, os agentes não irão identificar, a princípio, nenhum problema. A menos que o veículo passe por uma checagem minuciosa e o olhar atento dos policiais identifiquem a fraude. Foi exatamente isso que aconteceu em Altamira. Os policiais militares desconfiaram e acionaram a PRF. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, eles descobriram que o carro encontrado em Altamira é do Mato Grosso e que a placa original foi adulterada. Diante do flagrante de clonagem, a suposta proprietária do veículo foi detida e, junto ao carro, encaminhada para a delegacia.